Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma abóbora de papel para o Halloween. Vamos lá comigo? Você vai precisar de um papel color sete laranja e um pedaço de papel color sete do preto. Uma régua, uma tesoura e uma cola. Vamos lá fazer? Primeiro você corta quatro tiras do papel laranja, de dois por trinta. Agora você vai pegar tira por tira e vai trovar o meio. Pronto pessoal, ficou assim. Aí você puxa aqui, ó. Você bateu a marca no meio. Aí você vai aqui, ó, no meio mesmo. Você passa a cola no meio de uma e pega a outra assim, ó. Você bate assim, ó pessoal. Assim, ó. Assim, assim. Aí você cola assim. No meio, né? É. Agora você passa mais cola aqui no meio e esprega assim. Aí pega a outra e coloca assim. E aí tem uma aqui. Agora a mesma coisa. Passa a cola em cima. Esprega. E aí você passa aqui. Aí fica assim, ó pessoal. Aí você espera secar um pouquinho para não grudar. Agora você puxa essa parte aqui, ó. E bota a cola assim, ó. Na ponta. E esfrega. Aí você pega a outra ponta assim, ó pessoal. E cola. Aí vai fazendo em todos os outros, né? Olha pessoal, eu recortei no colchado de preto um olho, o nariz e uma boca. E eu fiz uma folhinha com feltro verde, mas você pode fazer qualquer papel verde. E foi assim que ficou. Tchau. 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 Tchau.